Eu sou tipo aquela música do Frank Sinatra, It's My Lady. Do you know what I'm doing? No, I'm in Chile and Portuguese. So, where are you from? Where are you from? It's a little bit of a lady. Close your eyes! I'm looking for a song from Kichunat. My name is , Chella and her brother. I don't know anything. Nothing? Nothing. I'm gonna write a song that doesn't sound like a guy. Come here, come here. Come here, come here, come here. I got a little bully. I got a little bully. Do you know what I was doing? Quando minha cachorra morreu, minha cachorra não, minha cachorra era branca, meu pai fugiu, ela era preta, onde tudo foi produzido de teifa. Tu conheces o seu pai? Conheço. Eu sou meu pai. Dinheiro cateneiro, sou única e tamestido forte no levanta-se. Vamos ver se eu sou uma Rastafari. Tibas, África, 90. Tibas, África, 90.